Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Gefote Mil e vamos para mais um vídeo, né? A gente falou do Carioca de 71 e agora vamos falar do Paulista de 71, né? E já vamos falando já, né? Que eram 17 times, sendo que os 6 times que jogaram o Robertão de 70 só entravam na segunda fase, né? Ou seja, os 4 grandes de São Paulo, mais a Portuguesa e mais um lá. Os outros demais, né? Os 11 jogavam entre si em turno e retorno, né? É uma fase que ficou conhecida como Paulistinha, né? Chamaram esse campeonato, essa primeira parte aí de Paulistinha, né? São os 11 ali que eram os times pequenos. Os 6 melhores desse Paulistinha se classificam para a fase final, né? Que é o campeonato que vale mesmo. E aí se juntam os outros 6 e aí sobrou os 12, né? E aí na parte final os 12 jogam entre si, né? Turno e retorno e o campeão será quem somar mais pontos. É simples, né? E o campeão de 71, na verdade foi bicampeão, né? O São Paulo, né? O tricolor do Morumbi chegou ao bicampeonato, né? Ele havia sido campeão de 1970, defendeu o título de 71 e conseguiu ser bicampeão, né? Se em 70 o São Paulo teve Palmeiras e Ponte Preta, né? Como adversários pelo título, né? Em 71 a briga foi mais equilibrada, mais acirrada. Os 4 grandes, mas a portuguesa, estiveram na disputa, isso até o início do segundo turno. Ou seja, imagina, os 4 grandes ali e a Luz ali também, né? Brigando ponta a ponta ali pela ponta, né? Imagina, né? Até pelo menos ali o segundo turno ali no comecinho, né? Imagina como é que era. Imagina a imprensa, as torcidas na época, né? A expectativa, né? Tipo, falando, ah, eu vou ser campeão, ah, eu vou ser campeão, enfim. Até que aí, a partir do segundo turno em diante, né? Começou os times a se desgrudar um pouco, né? O São Paulo, por exemplo, foi se desgrudando da turma, né? E quem passou a perseguir o tricolor? Ai, desculpa. Quem passou a perseguir o São Paulo naquele campeonato foi o Palmeiras, né? O timaço da segunda academia, né? Diademia da Guia, Leivinha, Luiz Pereira, enfim. E aí os dois passaram a disputar até assim, né? Ponta a ponta até a última rodada, né? Quando os são paulinos e palmeirenses se enfrentaram justamente no último jogo, né? E era como se fosse uma final, né? De campeonato, praticamente, enfim. O São Paulo estava na frente do Palmeiras na pontuação, né? Um ponto de frente. E tinha a vantagem de poder ser... De empatar pra ser campeão. Enquanto que o Palmeiras tinha que ganhar, né? O jogo foi no Morumbi, né? O São Paulo começou com tudo e saiu na frente com o Toninho Guerreiro, aos cinco minutos, né? Depois foi um jogo pegado ali e tal. E o Palmeiras começou a reagir e pressionar, né? E aí, no segundo tempo, o Palmeiras chega a empatar o jogo. Só que aí o juiz Armando Marques anula o gol, né? Do Leivinha, né? Estranhamente. Alegando que foi mão, né? Do Leivinha. Só que aí é um lance muito difícil de saber se foi mão ou foi de cabeça, né? Os palmeirenses até hoje reclamam desse lance, enfim. E é um lance muito difícil, né? Mas, pelo que eu vejo das imagens, dá a impressão que ele usou que foi de cabeça, né? Porque não dá pra ver uma imagem mais clara, né? Que, enfim, dá a impressão que a mão tá meio colada à cabeça, mas, sei lá, não tem lógica, né? Enfim, é um lance muito difícil, realmente. Na minha interpretação, na minha opinião, acho que foi um golo legal do Palmeiras, né? Pra mim foi um gol de cabeça, né? Pelo que eu vejo das imagens, né? Que é antiga, né? Os vídeos e tal, aí só tem esse tipo de vídeo pra ver, né? Quando a gente vê os lance do jogo, enfim. Pra mim foi um gol normal, enfim. Mas mesmo se valesse esse gol, né? O São Paulo não seria campeão, né? Porque ele tinha vantagem do empate, né? Só pra deixar claro. Mas é claro, né? Se tivesse validado o gol, talvez a história do jogo seria outra, não sei. Não dá pra saber, né? E, enfim, o jogo se arrastou assim e tal. O Palmeiras chegou a ter jogadores expulsos ali e tal, né? E o São Paulo segurou o placar, né? E assim foi o bicampeão paulista de 71, né? E vale lembrar também que foi o primeiro título do São Paulo, né? No Morumbi, né? O que era até então um estádio novo, moderno pra época, né? E era o primeiro título do São Paulo no novo estádio, né? Na sua nova casa. O primeiro de muitos, né? Que o São Paulo ganharia, né? Com o passar dos anos, enfim. O time base daquele time bicampeão, né? Era quase o mesmo, né? De 70, né? Era o Sérgio, né? No gol, Sérgio Valentim. A defesa, Pabllo Forlã. Jurandir, Arlindo e Gilberto. Gilberto Soíza. O Edson Segonha, Gerson, o Canaltinha, né? E o Pedro Rocha. No ataque, Terto, Toninho, né? O Toninho Guerreiro e o Paraná. E o técnico, né? Diferente de 70, que foi o Zezé Moreira. Em 71, foi o Oswaldo Brandão, né? O mítico Oswaldo Brandão, né? Que treinou o trio de ferro, né? Pra lembrar, né? Treinou não só o Corinthians, como treinou o Palmeiras. Também ganhou vários títulos no Palmeiras. E também treinou o São Paulo, né? Ou seja, o seu Brandão tinha muita história no trio de ferro da capital paulista. Enfim. Agora vamos falar dos grandes, né? O Corinthians, né? O Corinthians tinha um time forte, né? Com o Ado, Mirandinha, Rivelino, Zé Maria. E o Corinthians chegou a sonhar com o título, né? Durante boa parte do segundo turno, né? Só que aí o time perde o fôlego, né? Ver que São Paulo e Palmeiras disparam, né? Ninguém mais consegue alcançá-los. E aí, o Corinthians fica pra trás e acaba de terceiro, né? Nesse campeonato, o Corinthians fez um derby histórico contra o Palmeiras, né? Foi lá no primeiro turno ainda. Acho que era o começo ainda desse campeonato. E o Corinthians ganhou do Palmeiras por 4x3. Ou seja, um jogo bem legal, bem movimentado, né? Tipo, o Corinthians acho que fez 1x0. Aí o Palmeiras virou, fez 3x1. E o Corinthians conseguiu empatar e virar, né? Fazer... Foi um derby épico para os corintianos, né? Agora fomos falar do Palmeiras, né? O vice-campeão, né? O Palmeiras tinha um time forte de 71 e brigou até o fim pelo título, né? O time chegou a sonhar com a taça até a última rodada quando enfrentou o São Paulo, né? Que era o próprio ali, o único que estava na briga, né? O São Paulo tinha vantagem do empate e o Palmeiras tinha que ganhar, né? Mas como todo mundo sabe, né? O São Paulo ganhou de 1x0 e se sagrou bicampeão. Só que os palmeirenses saíram chateados, né? Do Morumbi, né? No caso do Armando Marques, que anulou um gol possivelmente legítimo, né? Do Leivinha, que teria feito de cabeça e não com a mão, né? E como eu já disse, na minha opinião, pra mim foi um gol de cabeça do Leivinha, né? É a minha opinião, tá? Muitos podem discordar, enfim... Não concordar, tá bem? Mas pra mim, pelo que eu vejo nas imagens, pra mim o gol do Palmeiras tinha que ser validado, né? E enfim... E os palmeirenses até hoje não esquecem, né? Dessa final, né? Que não foi numa final, mas foi como se fosse, né? E alegam também, né? Que o juiz teria sido pressionado por dirigentes do São Paulo, né? Para apitar a favor do time do Morumbi, né? É... Dizem até que o Armando Marques tinha certa amizade com dirigentes do São Paulo, né? Enfim... É o que dizem, né? São histórias, né? Mas nunca foi comprovado realmente, né? Que tinha algo a ver, né? E enfim... O Palmeiras mesmo se empatasse não ia ser campeão, né? Tinha que vencer o jogo. Mas claro, né? Como eu falo, se o gol do Leivinha tivesse sido validado, talvez a história teria sido diferente, né? Talvez o Palmeiras teria se animado e ia pressionar e talvez teria virado o jogo e conseguido o título, né? Ou talvez não teria conseguido, né? Talvez teria aquele ânimo para buscar virada, mas o São Paulo, sei lá... Poderia segurar o empate, enfim... Ou de repente... Um contra-ataque ali, de repente, fazer o gol da vitória, enfim... Não dá para saber, né? Então é o C, o famoso C, 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 né? Que nunca dá para saber o que aconteceria, é C, né? Ocorreria isso, né? Enfim... Agora vamos para o Santos, né? O Santos Futebol Clube... O Santos tinha um time até interessante, em 71, né? É, tinha o Serras no gol, né? O Uruguai, é Uruguai, se não me engano... Ou Argentina, não vou lembrar... Acho que Argentina, o Serras... Que era um goleiro interessante ali, né? Inclusive foi campeão da Libertadores de 67 com o Racing, né? O Racing de Avela... Da Avela G, né? De A... Do Racing de Avela Neda, né? Avela de Anerda... Ah, sei lá... É... E tinha o Carlos Alberto Torres, o Pelé, enfim... O Santos queria retomar o posto de campeão, né? É... O Santos até sonha com o título, né? Só que aí o time perde força no segundo turno e... Acabou ficando pelo caminho e terminando em quarto lugar, né? É... É... O Santos... Não teve, assim, nenhum grande jogo, assim... Pelo que... Que eu lembro, assim, no campeonato e tal, né? A não ser um jogo contra o Corinthians, né? No primeiro turno, né? Foi 3x3, só que, assim... Foi meio... Frustrante pro Santista, né? O Santos ganhava de 3x1, só que aí o Corinthians buscou e empatou 3x3, enfim... Mas foi um jogo... Detrizante, né? De seis gols, tal, enfim... E é isso, galera... Contamos a história do Paulista de 71, né? Nós vamos encerrar o vídeo aqui... É... Eu vou ficando por aqui... Aguardem os próximos vídeos, né? E é isso... Dê um like, compartilhe, comente no vídeo que é importante... Eu vou ficando por aqui... E até mais... Falou!